Música Vou falar com essas simpatias, Sofia, Isabela, Maria Clara e Rosa 23ª Parada do Orgulho LGBT, vocês viram aqui, é a primeira vez que estão vindo passear? Sim E o que vocês esperam da parada? Acho que ir pra parada agora é tipo um ato político, né? Então tipo, muito amor, muita paz, que tudo dê certo e... Vocês sabiam que hoje vai ter 19 vitro elétricos, dentre eles tem muitas atrações muito bacanas Glória Groove, hoje tem Isa, hoje tem Melanie C, como é que vocês veem esses artistas, vocês gostam? Amam E você? A Isa principalmente, nossa, ela é maravilhosa Olha, eu fiquei sabendo também que parece que tem a Pocahontas aqui Ah é? Uau! Cereja do bolo Olha, quero desejar pra vocês muitas felicidades, venham sempre Eu acho que preconceito não tá com nada, a gente precisa unir, independente do que somos A gente precisa dessa nova geração, porque é vocês que vão levar muitas coisas pra frente E... é isso aí, boa parada Obrigada, tudo de bom, parabéns Sempre, parabéns a mãe Vocês aí de casa, continuem acompanhando a gente A gente vai continuar fazendo coberturas pra vocês, porque a parada tá demais E aí E aí E aí E aí E aí